Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um vídeo aqui, gente, maravilhoso pra vocês Hoje a gente vai estar fazendo essa costela no iFry, tá gente? Um jeito fácil, prático e vai ficar muito gostosa e muito suculenta Eu tenho aqui um quilo e meio de costela, costela, tá vendo gente? Ó, pedi a costela lá no supermercado, no açougue, eles me deram essa daqui Eu queria aquela ripada, mas não tinha Aí eu vou estar fazendo com essa aqui mesmo Aí, gente, eu vou estar jogando um pouco de azeite aqui, tá? E eu vou estar temperando, gente, simplesmente com azeite e com sal grosso, tá? E eu não vou estar colocando, gente, aquele monte de tempero, não Esse sal grosso que eu tenho, tá vendo? Ele já é temperado, tá? Aí você passa assim, ó, passa direitinho aí Em todos os lugarzinhos, ó, pra não ficar sem gosto, tá gente? Sem sal, tá? Não precisa ficar com medo de você colocar e salgar Ou ficar alguns pedacinhos de sal, não, que é assim mesmo, tá? Aí eu vou virar aqui Aí virei aqui, gente, vou estar passando também Eu deixei essas gordurinhas aqui, ó, porque depois de assada fica bem gostosa, tá? Mas aí na sua casa, você pode estar colocando o tempero que você quiser, tá? Porque eu acho que se colocar muito tempero, ela não vai ficar tão gostosa Somente o sal grosso aqui já basta, tá? Aí eu fui colocando no olhômetro mesmo Aí você vai colocando aí conforme você achar que vai estando bom pra você Tenho aqui, gente, papel alumínio, tá? Vou estar envolvendo nossa costela aqui no papel alumínio A gente vai estar levando lá pro iFry Aí eu vou estar, gente, envolvendo nossa costela aqui nesse papel alumínio, ó Uma estouradinha aqui Vou passar mais vezes, tá? Você pode passar aí várias vezes Pra poder ficar bem embaladinha aqui na sua costela Aí aqui já passei, gente, umas três vezes Vou passar mais uma Pra poder unir aqui, ó Você pode fazer assim Faz tipo um envelopezinho, ó E fecha, tá? Essa costela lá tem que ir pro iFry Bem lacradinha, gente Eu acho que aqui já deu pra gente poder ter lacrado bem ela, tá? Aí fiz assim, ó Um pacotinho No papel alumínio Tá vendo, gente? E vou estar levando lá pro iFry agora Aqui, gente, na nossa iFry, ó Vou encaixar direitinho aqui Encaixei aqui, ó Vou estar levando agora Três ciclos, gente De Sessenta minutos Três ciclos, sessenta minutos Cento e oitenta graus mesmo, tá? Vou estar deixando Quando fazer os sessenta minutos Uma hora Eu vou boto mais sessenta minutos Aí depois mais sessenta minutos Totalizando, né, gente? Três horas aqui A nossa costela vai ficar Assando e dourando aqui, tá? Após Dois ciclos de sessenta minutos Eu volto pra poder estar mostrando vocês como tá Aqui, gente Depois de duas horas e meia Vou tirar, ó Aí eu vou tirar esse papel alumínio Porque agora A gente vai deixar ela somente dourar Porque ela já Fuziu bastante aqui, né? Agora vamos só esperar ela dourar agora Aí abre assim Cuidado, tá? Pra não se machucar aí, tá, gente? Eu vou tirar esse papel alumínio aqui E vou estar colocando mais vinte minutinhos aqui Pra poder Só ela dar uma douradinha Gente, tá aqui, ó A nossa costela Que a gente acabou de fazer, gente No iFry Maravilhosa Super sequinha Suculenta Desfiando do osso, gente Olha Que delícia, meus amores Pronto pra se maravilhar, tá? Costela Feita no iFry Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje Fiquem todos com Deus Fiquem todos com Deus